Ken Follett é o fenômeno literário que conquistou a indústria de publicação. Ele começou como jornalista e só depois na sua carreira deu a escrever novelas um try. 130 milhões de livros depois, como ele conseguiu? No vídeo de resenha do Espenso de Adeus, acho que foi, que eu comentei. Ah, não lembro direito, mas enfim, eu prometi em algum dos meus vídeos aí se vocês queriam ver a minha coleção do Ken Follett. E aí hoje, né, disseram aí que queriam, né, e também se dissesse que não queriam eu ia trazer igual, né, porque eu gosto de fazer isso. Eu tenho alguns livros aqui do Ken Follett que estão aqui embaixo da minha mesa, né. E eu vou trazer hoje pra vocês aqui os vídeos, os livros que eu tenho do Ken Follett, onde eu vou mostrar a minha coleção, as edições que eu tenho do Ken Follett. Vou falar um pouco delas, vou mostrar o número de páginas e tal. Não vou falar sobre as histórias, tá. Alguns deles eu já tenho resenha no canal, outros ainda não tenho, até porque eu não li todos ainda, né, estou lendo. E vou fazer alguns comentários, mostrar as edições. Algumas delas vocês já viram em alguns outros vídeos e tal, algumas eu já falei sobre elas. Mas hoje eu vou fazer essa pegada, tá. Então se você não conhece ainda, né, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, mostre para os amigos e tal. E se você gosta do canal e quer dar relevância aos vídeos, aqui nos comentários dê só um emoji, dê só, né. Ou, ei Rodrigo, estou aqui, comentem alguma coisa aqui embaixo, porque isso ajuda bastante na relevância do vídeo, né. Porque o YouTube é complicado, né. Então não esqueçam disso, tá. Isso ajuda bastante, ok. Eu não vou ficar dando muita delonga, né. Vocês sabem o que eu falo pra caramba. Então eu vou começar a mostrar a coleção. Então assim, ó. Eu ia fazer um negócio, ah, ordem de publicação, ordem de não sei o que. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer coisa nenhuma. Eu vou aí mostrando do jeito que, né, do jeito que estava na pilha, eu peguei e trouxe pra cá. E aí botei aqui embaixo, aqui, aí, né, do jeito que meu coração manda, eu vou mostrando. Então, vamos lá. Primeiro o seguinte, ó. O Ken Follett, que é este senhorzinho aqui, ó. Que assim, ó. Eu comecei a seguir ele no Instagram, tá. E ele tem toda a pinta de ser aquele vovô muito legal, sabe. Sabe aquele velhinho que se ele fosse meu avô ia ser muito legal? Eu não tive, infelizmente, não tive contato com meus avós, tá. Muito pouco. Mas, ele seria um avô muito legal, sabe. Ele tem dois cachorrinhos, cara. E gravam os vídeos com os cachorros. Ele é muito engraçado. Porque ele tem toda a pinta de ser um cara muito legal. E o Yuri, que é um cara gente fina. Que eu conheci na comunidade do Stephen King. Teve a oportunidade de conhecer ele, sabe. Pessoalmente. Ele, inclusive, mandou uma foto pra mim. No Instagram. Com a... Do livro autografado, cara. Ele nem conhecia o cara, meu. E ela acabou autografando o livro dele, cara. Diz que o cara é gente finíssima pra caramba. Educadíssimo. E eu achei isso muito legal, sabe. Isso só aumentou ainda mais a minha admiração pelo Ken Follett, tá. E como eu já disse pra vocês. O Ken Follett apareceu pra mim no Pilares da Terra. Que eu tenho a resenha aqui. Vou deixar aqui em cima a resenha. E eu vou começar por ele, tá. Porque é o seguinte, ó. Essa aqui é a única edição que eu tenho da Roku, tá. Do Pilares da Terra. Que até... Que é uma das edições mais bonitas que eu tenho do Ken Follett, tá. Porque além de belíssima edição, é capa dura, fita de cetim e tal, né. E a diagramação da Roku nessa edição aqui ficou belíssima. Eu acredito que eles, né. A Roku lançou essa edição específica aqui. Porque todas as outras edições depois foram lançadas pela Arqueiro. Porque vocês vão perceber durante o vídeo, e a gente vai comentar sobre isso, a Arqueiro relançou algumas coisas, sabe. Pra vocês terem uma ideia, o Ken Follett lançou, que agora estão relançando algumas coisas com roupagens diferentes de livros antigos. Tem uma lá dos Gêmeos, eu acho, não sei o que. Dos Gêmeos. Tem um livro agora que saiu. Vou deixar a capa aqui que eu não lembro o nome, tá. Os Gêmeos sabem que eu não me preparo de jeito para essas coisas. Mas enfim, tá aqui a capa, tá, por exemplo, tá. Que ele é um livro de setenta e poucos. Tem uma versão, tem uma, a primeira história são em setenta e seis e eu tenho noventa e poucos. E a Arqueiro lançou agora com uma capa nova, sabe. Relançou e tal, aquela história toda, e não fez muito, né. Lançou um puta alarde e tal, né. Pra lembrar aquela coisa toda. Como se fosse um livro novo, sabe. Se tu não tá ligado, na história, é um livro novo, mas é um livro de setenta e poucos. Porque é uma história temporal, né. Não entra muito no mérito, é uma história meio de espionagem e tal, que é a história toda. Então eles fazem essas jogadas, tá. Então, voltando pra cá. Esse aqui foi o primeiro livro, né, de uma quadrilogia, né, do Ken Follett. Então, que conta a criação do priorato da catedral de Kingsbridge. Cara, é fantástico esse livro aqui. Pra mim, é que eu gosto de livro descritivo, né. Então, pra mim, isso aqui é muito legal, tá. Ele tem um prelúdio, que é o Crepuscle Laura, já falei sobre isso em outros vídeos, mas o outro não tem ainda, tá. Então, esse aqui é o primeiro livro, tá, dessa quadrilogia. Então, já que eu comecei por esse aqui, então eu vou pro segundo livro da coleção, né. Deixa eu empurrar um pouco pra cá. Que aí já vem pra as edições da Arqueiro, que é esse aqui, ó. O Mundo Sem Fim. Que aí ele tem um box. Que é esse aqui, o box, ó. Bonitinho, box, tá. E aí ele vem em duas edições, ó. Que daí ele é um, né. Puta, calha massa. 500 páginas cada um. Por sinal, esse aqui, tá. Tem 900 páginas, tá. 900 e poucas páginas. Esse aqui tem, tá. Os boxes, vocês sabem que às vezes as informações vão estar aqui embaixo, né. Eu boto aqui na coisinha. E esse aqui tem 500 páginas cada um, tá. Esse aqui tá nas minhas leituras desse ano, tá. Vou ler esse aqui esse ano, com certeza. Então, esse aqui é a sequência daquele ali, tá. Ele se passa... Se eu não me engano, são 500 e poucos anos depois, sabe, desse aqui. Ó, uma guerra que dura 100 anos. Uma praia que devasta um continente. Uma rivalidade que pode destruir tudo. Na Inglaterra do século XIV, quatro crianças se esgueiram na multidão. Da multidão que sai da catedral de Kingsbridge e vão para a floresta. Lá, elas presenciam a morte de dois homens. Já adultas, suas vidas se unem numa trama feita de determinação, desejo, cobiça e retaliação. Não tem como não querer ler isso, né. Porque, pra vocês terem uma ideia, tá. Quem não viu meu vídeo-resenha... Deixa eu botar no box de volta aqui, tá. Quem não viu meu vídeo-resenha do Pilares da Terra, tá. Eu começo o vídeo falando exatamente isso. Esse livro aqui, ele começa com o enforcamento, tá. Ele inicia com o enforcamento. E esse enforcamento, ele vai se resolver lá na página de centros, lá vai pedra do livro, tá. Tu vai ficar sabendo quem é um enforcado lá na página de centros, lá vai pedra. Mas a história é tão bem montada e tu passa o livro inteiro perguntando... Puta que pariu, quem é que foi enforcado, sabe. Vocês já viram que esse aqui, só pelo início dele, já dá a mesma pegada, sabe. Aconteceu um assassinato, quatro crianças presenciaram, elas vão crescer com aquilo, sabe. Aquilo vai indo, entendeu. Então já te dá essa ânsia de ler, tá. Então esse aqui seria o segundo livro da quadrilogia do Pilares da Terra, que começa com o Queepúsculo e a Aurora. E ele fala sobre a chegada dos vikings na Europa, né. Aí então seria a sequência lógica dele, seria o Pilares da Terra, né. Que daí seria um ano depois, já. E esse aqui seria a sequência do Pilares da Terra, então já anos depois, já esse aqui, tá. E aí então o quarto livro, que seria a finalização, seria esse aqui, o Colônia de Fogo. Que daí então, ó. Em Colônia de Fogo, Ken Follett revisita a cidade de Kingsbridge e dá continuidade à saga que fascinou milhões de leitores em Os Pilares da Terra e O Mundo Sem Fim. Em 1558, as pedras da antiga Catedral de Kingsbridge testemunham uma cidade dilacerada pelo conflito religioso. Pra vocês terem uma ideia aqui, logo no início, tem um mapinha. Da cidade já, ó, aqui. Então assim, ó, a criação do Follett dentro do universo, ele é, como eu já falei outras vezes, sabe, a maneira como ele vai criando os universos, sabe, dos personagens, são diversas narrativas que vão sendo contadas dentro disso, e ele vai pincelando as histórias dele, e todas elas bastante ácidas em questões de, propriamente dito, certas, certas, como é que eu posso dizer pra vocês, sem dar spoiler, tem muitas críticas, sabe, a sociedade inglesa, propriamente dita, a cultura inglesa em alguns momentos, sabe, Então o Follett é muito bom nisso, nessa saga aqui, sabe, especificamente nessa saga aqui. Eu acho muito legal a maneira que ele escreve isso aí, e não se enganem, apesar de muitas páginas, é leve, a leitura é leve. Eu tinha muito medo, por isso que eu comprei o Pilares da Terra primeiro e depois fui comprando os outros, sabe, Mas a leitura é muito leve, então vocês podem ir completamente sem medo, tá. Mas o Follett não começou escrevendo esses calhamaços todos, tá, ele começou escrevendo livros pequenos, tá, que o primeiro que ele escreveu, que foi um grande sucesso, foi esse aqui, ó, O Buraco da Agulha. Esse aqui eu não li ainda, tá, imagina, esse aqui é de ser um comemorativo de 40 anos. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, esse livro de espionagem está entre os melhores do gênero, Uma Alba Prima com um clímax inesperado e arrebatador. Eu já disse em outros vídeos, os livros de espionagem, pra mim, fazem parte de um rol muito legal, eu comecei lendo muito livro de espionagem, sabe, então pra mim, é uma fina flor, eu adoro ler esse tipo de literatura, porque ela te prende, então, sabe, tu vai lendo pra caramba, e eu gosto muito desse tipo de literatura. Então, mais um livro da minha coleção, é esse aqui, O Buraco da Agulha, tá, esse aqui foi o primeiro livro que ele mais fez sucesso, onde ele explodiu, né, porque ele começou a carreira dele de escritor escrevendo contos, né, e aí eu tive um carro dele que estragou, eu falo isso na resenha do Queda de Gigantes, que eu também vou deixar, os links das resenhas eu vou deixar todos na descrição, tá, não vou ficar enchendo aqui, porque só pode botar cinco no vídeo, tá, então eu vou deixar os links com as resenhas todas na descrição, tá. Estragou um carro dele, daí ele teve que vender, começou a escrever as histórias dele pra poder consertar o carro, vender as histórias dele pra poder consertar o carro, né, a ocasião faz o escritor, né, tipo assim, tipo, chama-se pra cá pra ficar mais fácil, hein, aí, ó, assim fica mais fácil. Bom, então, continuando nessa pegada, né, daí ele viu que isso aqui é um mercado extremamente lucrativo, e aí ele foi escrevendo várias delas, tá, aí depois vem O Homem de São Petersburgo, que também é um thriller de espionagem, porque vamos lá, né, gente, os trilhos de espionagem foram, eram uma coqueluche, né, até hoje, né, os caras escrevem pra caramba isso aqui ainda, né, eu adoro ler isso, trilho de espionagem, trilho de ação, pra mim é um troço que eu gosto de ler muito ainda, sabe, então, esse aqui se passa em 1914, na Primeira Guerra Mundial, tá, a Alemanha se prepara para a guerra, e os aliados começam a construir suas defesas, ambos os lados precisam da Rússia, que enfrenta graves problemas internos, e vive a eminência de uma revolução, na Inglaterra, Winston Churchill, arquiteto de uma negociação secreta, com o príncipe Alexei Orlov, visando um acordo com os russos, aí começam os bastidores do negócio, esse aqui eu tô louco pra ler também, tá, mas esse aqui eu ainda não peguei, esse aqui já é um pouco mais curto, vamos lá, quantas páginas são de leitura mesmo? 326, esse aqui eu não peguei ainda, tá, e a minha leitura agora de fevereiro, que enquanto esse vídeo sair eu já vou ter, com certeza, começado a ler, vai ser esse aqui, o Noite Sobre as Águas, não, acho que esse aqui, é, esse aqui, o Noite Sobre as Águas, esse aqui eu vou estar lendo com a Marta, a gente combinou via Telegram, que a gente ia ler junto esse aqui, aí eu e ela estamos lendo junto esse aqui, o Noite Sobre as Águas, é um setembro de 1939, pouco depois, poucos dias após o Reino Unido declarar guerra à Alemanha, um enorme hidroaviense está prestes a partir da costa sul da Inglaterra, a aeronave mais luxuosa do mundo, tem como destino Nova York, no que deve ser o último voo civil a sair da Europa antes do conflito, a bordo dela encontra-se tanto a nata da sociedade quanto a escória da humanidade, contudo não é apenas a guerra que motiva os passageiros a deixar o continente, eles também querem se distanciar do próprio passado. Então esse aqui é o livro que nós vamos ler junto, porque faz tempo que a gente está conversando para ler junto e tal, aquela história toda, mas nunca tinha pintado um livro, e aí ela comentou comigo, vai, eu vou começar a ler o Noite Sobre as Águas, eu disse, vai, então segura aí que eu vou terminar de ler o Oliver Twist, e aí eu já engato isso aqui. Então nós já vamos estar lendo juntos esse aqui. Esse aqui é a leitura 423 partes que nós vamos ler junto então, mais um da coleção do Follett. O que mais nós temos aqui? Aí tem o Espeso do Dia D, que também se passa na Segunda Guerra Mundial, esse aqui vocês sabem que foi a leitura conjunta de novembro do ano passado, muito bom, 5 estrelas, baita livro, baita livro, sensacional, mostra ali os bastidores de uma missão, o Follett usa as mulheres, ele cria personagens de maneira muito legal, e esse aqui é baseado em uma personagem que realmente existiu, uma mulher que realmente existiu, e tal, a resenha vai estar aqui embaixo também nos comentários, a resenha e os links para a Amazon vão estar aqui embaixo, se vocês gostarem de algum livro e quiser ler algum do Follett, quiser comprar, os links vão estar aí na Amazon, comprando pelos links, vocês auxiliam este rapaz, eu ganho comissões sobre a venda de livro, certo? Espenso do Dia D também, baita livro do Follett, no chuveiro molhado, esse aí que eu li, aí tem esse aqui que eu ainda não li, o voo da Vespa, esse aqui a Marta leu também, disse que é muito bom, esse aqui foi presente dela também, sensacional, o Espenso do Dia D também foi presente da Marta, e qual o outro que foi presente da Marta? Acho que o Espenso do Dia D, o Noite Sobre as Águas também, não, o Noite Sobre as Águas eu comprei, não foi presente dela, é, esse aí, esse aqui foi presente dela, e o Contate Regressivo que eu vou mostrar depois também foi presente dela, esse aqui foi presente dela também, aqui ó, Freya é o nome da deusa nórdica do amor, também é o codinome da mais recente invasão nazista, de acordo com uma mensagem interceptada pelas forças aliadas, a inteligência britânica desconfia, que é graças a ela que os alemães estão conseguindo abater as bombardeiras ingleses em uma velocidade alarmante, ah, cara, essas histórias assim, isso é uma coisa muito legal, muito legal, e aí, só que ele usa contextos reais, ele faz a pesquisa histórica, todas as histórias que o Follett pega, ele usa contextos reais, e aí ele cria as histórias, monta elas, ajusta elas, e traz para os personagens fictícios, e cria uma ação com um contexto histórico, se vocês pegarem, por exemplo, Pilares da Terra, por exemplo, Pilares da Terra, que é uma baita novela histórica, ele usou contextos de, ele colocou os personagens fictícios na história real, e não ao contrário, tá, então, por exemplo, ele usou o rei, a rainha, que, né, fazem parte da história, eles existiram, na verdade, eles estavam lá, eles faziam parte do negócio, mas, eles serviram só de pano de fundo condutor, eles só estavam, eles não, não, não eram personagens, que precisavam estar na história, eles estavam ali como panos de fundo, tá, isso aconteceu muito na trilogia, na trilogia O Século, que eu já vou mostrar para vocês ali também, mesma coisa, os personagens históricos, principais, estavam lá, mas, quem eram os seus contores de tudo que estava acontecendo, eram os personagens que ele criou, e aqui deve acontecer a mesma coisa também, então, mais um do Follett, de espionagem, esses livros do Follett aqui, para mim, isso aqui eu leio assim, rapidinho, é impressionante, porque o cara come o livro, é histórico, quer saber o fim, mais um de espionagem dele também, aqui, o Contagem Regressiva, esses livros aqui, só para vocês entenderem, todos eles saíram muito próximos um do outro, se vocês pegaram a bibliografia dele, é tudo assim, um atrás do outro, porque foi uma época que ele estava, eu acho que muito prolífero, em questões de escrita, então ele foi escrevendo um atrás do outro, atrás do outro, então tu pega assim, buf, lê todo, sabe, se você olhar, é um ano, sabe, um ano depois do outro, assim tem o lançamento dos livros, só que todos eles foram lançados, né, em roupagens diferentes, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês, duas edições agora, bem antigas que eu tenho do Follett aqui, até que agora, eles estão lançados com outros nomes, mas, um deles até não, mas vocês vão ver que é diferente, contagem regressiva, que também é, três dias que poderiam mudar o cenário político mundial, certa manhã, um homem acorda no chão de uma estação de trem, sem saber como foi parar ali, não faz ideia de onde mora, nem o que faz para viver, não lembra sequer o próprio nome, quando se convence de que é um morador de rua, que sofre de alcoolismo, uma matéria no jornal sobre o lançamento de um satélite, chama a atenção, e o que faz desconfiar que sua situação não é o que parece, o ano de 1958, os Estados Unidos estão prestes a lançar seu primeiro satélite, numa tentativa desesperada, de se equiparar à União Soviética com seu Sputnik, e recuperar a liderança na corrida espacial, aí agora ele já puxa num outro contexto histórico, de novo, mas usa esse personagem que acordou no meio da rua, para linkar a história inteira, entende? Isso é o legal, porque o cara se identifica, aí tu te identifica, tu te coloca naquele personagem, como se tu estivesse vivendo aquele contexto histórico, por isso que eu gosto da literatura do cara, então, contagem regressiva, mais um da história, aí, para fazer contrabalançar com vocês, olha só o que eu achei no Cebo, antiguíssima, a versão, com uma letrinha, ó, felicidade do oftalmologista, só para deixar o cara cego, esse aqui, é o, que é o nome dele, então é Triângulo, ele foi relançado como, como é que é o nome? Triplo espionagem, acho que é, é uma coisa assim, acho que é, imagina que esse aqui tem 377 páginas, porque a versão é quase 500, depois eu vou bater as informações aqui embaixo, tá, mas é o triplo espionagem esse aqui, mas essa versão aqui, por exemplo, vamos olhar aqui juntos, ó, se nós pegarmos aqui o Triângulo, essa versão aqui, ela é de 1979, essa versão aqui, ela foi lançada, nossa, é super, é, e o título original é Triple, é, ele foi traduzido aqui como, com a versão original, sabe, tem uma, uma contra capinha aqui, nossa, super inteiro o livro, ó, é daqueles livros bem antigos, sabe, que não tinha nada, só tinha essa capinha aqui, a capa dura aqui, então, ele tem uma versão, e aí agora, depois o Arqueiro relançou, né, com aquela história toda e tal, então essa aqui é a versão antiga do Triplo espionagem, que tá aqui comigo, e aí eu tenho a outra versão de bolso, do Chave de Rebeca, olha só, que daí também, ele tem, esse aqui foi presente da Marta, acho também, esse aqui a Marta me mandou, é, esse aqui a Marta me mandou também, acho que foi a Marta que mandou, que é o Triplo espionagem, a Chave de Rebeca, deixa eu ver se foi ela, foi, tá aqui a carta dela, tava procurando a carta pra ter certeza, foi ela que me mandou também, a Chave de Rebeca, então vocês podem ver que daí tem, então assim, esses aqui ainda, só que hoje, esses dois aqui, já estão com Arqueiro também, os direitos de publicação no Brasil, já estão com Arqueiro, que eles estão lançando, nessa roupagem aqui, só que com outras capas, então vocês podem ver que são versões diferentes, mas o texto, eu acredito que seja exatamente o mesmo, não há mudança, só claro, se vocês pegarem aqui, por exemplo, o Chave de Rebeca hoje, jamais lançaria na capa, com a suástica, assim, mesmo que ela esteja estilizada como uma chave, jamais lançaria, com esse contexto aqui, não lançaria aqui, aí nós temos aqui, antes de mostrar, nós temos aqui, esse aqui, uma fortuna perigosa, que esse aqui, até vou refazer a resenha, eu já tenho a resenha no canal, mas eu vou refazer a resenha, porque, mudando o som, aquela coisa toda, eu vou refazer a resenha, acho que dá pra entregar um vídeo mais legal, esse aqui é um romance, é um novelão, novelão, muito bom, sabe, estilo novela das oito, mas é muito bom, é um livro muito legal, me surpreendeu, porque, eu vinha, tinha lido, a trilogia O Século, o primeiro e o segundo, e aí depois eu li esse aqui, e aí me surpreendeu, mas é muito legal esse aqui, tá, ele conta a história da família Pilaster, que, né, possui então, a tal da, da fortuna, eles tiveram, né, acontece um assassinato, e aí aquele assassinato começa a, é o pano de fundo de toda uma situação que vai se desenrolando durante o livro inteiro, e é surreal, cara, as coisas que vão acontecendo, tem, talvez, a Augusta, é uma das vilãs, assim, ó, estilo Dutch Horschman, é impressionante o que a mulher é má, puta merda, que mulherzinha, meu Deus do céu, dá vontade de entrar no livro, dá uma surra nela, que mulher do mal, então, uma fortuna perigosa, pra quem gosta de, de novelas, assim, aquelas coisas, como é que eu vou dizer pra vocês, é, enfim, né, novelas, romances, assim, que os personagens ruins, que é uma boa, uma boa pedida, e aí por último, né, nós temos aqui, eu vou mostrar os três, mas depois eu vou ficar com um só na mão, a trilogia do século, queda de gigantes, tá, volume 1, da trilogia do século, aí nós temos, Inverno no Mundo, que é o volume 2, da trilogia do século, e, Eternidade por um Fio, que é o volume 3, da trilogia do século, encerrando aí, os livros que eu tenho por enquanto, da minha, coleção do Ken Follett, os três já lidos, os três com resenha no Knell, vou ficar com esse aqui na mão, aqui, é aquilo que eu falei pra vocês, eu acho que o Follett conseguiu unir, o melhor da literatura, sabe, onde ele consegue criar panos de fundo, onde ele consegue colocar, todos os contextos históricos, consegue colocar personagens, que você conhece todos eles, e consegue, sabe, se relacionar com eles, de uma maneira muito legal, e tu, sabe, vai citando os personagens, as coisas todas, sabe, cada contexto, cada coisa, você estudou aquilo no colégio, sabe, isso é uma coisa muito, sabe, tu te identifica com aquilo, sabe, tem alguns momentos, que acontecem, sabe, e, porra, tu fica pensando, caramba, sabe, isso é muito legal, isso é a cultura aflorando na literatura, sabe, porque daí ele usa aqueles conceitos, ah, tem alguns momentos meio novela, tem algumas coisas, sabe, mas eu acho que a literatura serve pra isso, sabe, a literatura crítica serve pra isso, sabe, porque ele te leva a pensar principalmente o inverno no mundo, o segundo livro, ele é muito crítico, sabe, com o contexto dos personagens, deixando o regime nazista acontecer, aquilo foi muito, sabe, ele trouxe aquilo e deixou muito claro aquilo, aquilo ficou muito claro, que aconteceu, porque as pessoas deixaram que acontecesse, sabe, e isso foi uma coisa muito, que ficou muito, muito acentuada na literatura do Ford, só prestem bem atenção, porque os conceitos de liberdade são tomados aos poucos, e quando tu percebe se foi e você deixou, é isso que está acontecendo, hoje está acontecendo de novo, isso são palavras minhas, mas ele deixa implícito isso, a linha de literatura é muito específica, os conceitos são esses, prestem bem atenção no que está acontecendo, a linha é essa, ah, vai, então, eu acho que o Ford foi cirúrgico nesse negócio, sabe, e aí no terceiro livro, que é o Eternidade com o Fio, que é talvez o mais pesado dele, é onde a gente tem aí o universo, o mundo inteiro ebulindo, sabe, cultura, toda aquela história toda, mas aí ao mesmo tempo, tu tem um excesso da libertação, e aí quando tu tem esse excesso de libertação, tu perde o controle de algumas coisas, e aí certas discussões que deveriam estar sendo feitas de maneira um pouco mais séria, se transformam em uma coisa, que daí tu perde o senso de liberdade, sabe, precisa ser lido, sabe, você precisa ter o seu senso crítico para ler, e essas obras são fundamentais para a leitura, então, vamos lá, vamos mostrar, porque essas questões vocês têm que ver nas resenhas, você sabe que as minhas resenhas não tem spoiler, e você tem que ver, olha a quantidade de marcação que eu fiz, aí, ó, quando o livro é, né, para vocês verem, olha só, olha só que legal, aí, olha aí, aí, esse cara aqui, deixa eu voltar para o microfone, esse cara talvez tenha sido uma das leituras, um dos autores, sabe, que mais me surpreendeu, sinceramente, sabe, foi uma grata surpresa ter conhecido o Ken Follett, apresentei para minha mãe, minha mãe se apaixonou também, quero largar para ela agora a trilogia O Século, para ela ler também, está apaixonada pela leitura do homem, eu vou fazer uma crítica aqui para a Dona Vera agora, porque ela está vendo os vídeos, não posso dar livro que eu não li para a Dona Vera, porque eu chego lá no apartamento dela, a primeira coisa que ela fala, mas tu vê só que, tu imaginava que fulano era o assassino, eu não posso de forma alguma dar livro que eu não li, porque a Dona Vera solta o spoiler na chegada, já, na chegada que ela solta, então tem que dar livro só que, só livro que eu li para ela, ela vai me matar depois, mas então é isso gente, eu quero agradecer mais uma vez a audiência, está aí a minha coleção do Ken Follett, e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, certo? Não vou fazer pergunta hoje, porque era só para mostrar a coleção, e eu espero que vocês deem uma chance para esse autor, vale muito a pena ler, e se vocês não conhecem ainda, por favor, vão atrás, porque vocês não vão se arrepender, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, e até o próximo vídeo.